Muito boa noite para você que nos acompanha através do portal TVCM7 Brasil Nós estamos na 45ª Expo Agro 2023 Olha, lembrando que a entrada é gratuita Lembrando para você que aqui tem segurança Você pode caminhar sua família, convida sua família Porque você não paga nada A estrutura aqui é maravilhosa Ah, mas o mel, a gente quer o mel de verdade Vamos aproveitar a nossa feira Você que precisa do mel de verdade O que vai fazer a propaganda para nós é o próprio Como se chama o abicotor ou é o que se chama o abicotor? Então temos variados tipos de mel, peraí Mel de abelha fritamidade Mel de abelha fritamidade Tem gente muito, tem cinco aí Parabéns ao abicotor E nós estamos perguntando para vocês aí porque mesmo que você queira fazer aqui, por você você queira, por você sabe, por você, por você o que é que vai fazer aqui? O pessoal aqui, tá, tão fingindo que tão trabalhando aqui no celular eles viram a gente, já começaram a mexer no celular, mas vamos perturbar aqui atração nacional hoje quem que vai cantar aqui Marcos e Belúcio é mesmo? é ele? César Minotti e Fabiano Vamos fingir que a gente, né? Quem que vai cantar hoje aqui? Os Menotti. É ao vivo, mas a gente cria uma situação, lógico. A colega tentou salvar, mas não deu jeito. Bom, mas tá aqui, ó. Tá bem aqui, tudo especificado. Tá aqui, atração nacional. Olha aqui, ó. César Minotti e Fabiano. É, eu já sabia. Eu só tentei fazer a colega falar, né? Mas amanhã tem Marcos e Beluti, ó. Não é amanhã, não? É quando? É sábado. Olha, esse é sábado. Tão ligadas agora, né? Tá vendo só? E aí, no domingo, tem aquele brega sofredor. Pra quem quer chorar, tem peso. Tem uma atração de peso mesmo, pra você que tá nos assistindo agora. Que é esses irmãos aqui, os Minotes. Esses caras arrebentam. Eles cantam muito. E olha, já no nove do doze, já vai ter o quê? Nove do doze, Marcos e Beluti. Marcos e Beluti. E dia dez, domingo, tem... Batista Lima. Batista Lima. Não é o amado Batista, é a Batista Lima. Ontem teve Roberta Miranda aqui, foi? Sim. Muita gente chorando? Muita. Vocês todas chorando? Todo mundo chorou. Sério que tava tudo inundado aqui de lágrima. Pessoal que sofrência, rapaz, quem não gosta da Roberta Miranda? Todo mundo ama a Roberta Miranda, né? Mas tem segurança? Sim, muita segurança. O principal é a comida, né? Bastante. A reta, a reta, a reta. A reta, a reta, que esse ano a Expo Águas tá top das melhores que já teve durante esse decorrer. Essa aqui tá com o quê? Com a cara do Águas, tá no meio da natureza. Sabe, várias atrações nacionales, como ontem, Roberta Miranda, que foi um arraso, né? E os outros que virão aí ao decorrer da semana. Então, gente, venha participar, porque a nossa Expo Águas tá nota mil! César Minotti e Fabiano hoje. Notes? Ah, hoje sim! Hoje sim! Venha participar, que vai ser uma atração, ó! De peso! Total! Venha, 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 venha! Olha só, gente! A gente tava... E tudo que vocês viram aqui foi ensaiado. Foi uma só pra... Até os erros aqui foi tudo combinado. Foi combinado ou não foi combinado? Foi sim! A gente vai dar uma boa, gente. Obrigado! A gente tá ao vivo nesse momento. A você que nos acompanha. Esse é o Portal TVCM7. A gente fez uma brincadeira com as meninas. Pra gente poder levar um pouco de descontração pra você em casa, tá? Então, você que tá entrando agora. A Expo Águas tá bonita. Você pode, nesse momento, vir pra cá. Pode convidar sua família. Olha, tem de tudo. Olha, tem pessoal tudo aqui. Bem bonito, rapaz. Chapeuzão. É a 45ª Expo Águas. E a gente agradece uma estrutura, uma mega estrutura. Tá de parabéns a todos os envolvidos. Muito bonito mesmo. Já participei, repito, de várias Expo Águas. Essa aqui é diferenciada. Aqui tem de tudo. E você, com certeza, pode vir pra cá. Traga sua família. Você que gosta de fazer compras, aqui é o lugar certo. Se contar as atrações que nós vamos ter. Hoje, César Minotti e Fabiano. É peso. Os Minotti. É atração de peso nacional, meu amigo. Muita, muita música bonita. Aqui tem de tudo. O que é que tem aqui pra as pessoas comprarem aqui na sua barraca? Boa noite. Me chamo Bimi Caxinauá. Aqui na nossa barraca temos diversidade de produtos. Artesanato, produtos fitoterápicos, velas aromáticas e fitoterápicas também, sabonetes naturais e artesanal. Olha, se o pessoal vir aqui e ganha desconto, que estão assistindo aí, vai ter desconto? Com certeza, desconto especial pra quem vir na tenda da ADS aqui e procurar Bimi Caxinauá. Basta falar que você assistiu aqui no portal TVC M7, cobra dela que ela vai dar desconto, né? Com certeza. Gratidão pela oportunidade. Feliz noite. A gente tá aqui pra isso, pra mostrar o microempreendedor, né? As pessoas aqui que vieram ganhar um trocado, estão trabalhando. Olha só, Tucumã de todos os gostos. Rapaz, essa aqui tá especial. Tá, tá excelente esse, bem adocicado, carnudo, direto aqui da Expo Agro pro cliente, né? Tá bom. Qual o valor aqui? Tem aqui, ó, 25 por 10 reais, 10 a 12 e o Isarara 10 por 10. Ah, então são diferentes aqui, né? Tem da menor e tem da maior. Tem da menor, da média e da maior. Mas todas são saborosas? Todos são saborosos. Quem vir aqui comprar tem desconto? Tem desconto. Fala que assistiu no CM7, procura essa mulher aqui e fala aí, olha, eu quero meu desconto. A senhora vai dar, né? É, levando de quantidade, te dá desconto. Ah, é isso aí. Olha, vamos lá, vamos lá. Vamos mostrando os microempreendedores, na verdade, que estão aqui vendendo. Olha aqui, olha essa farinha aqui, meu parceiro. Isso aqui, cunjabá, cunjara aqui. Quem come e não sai daqui. É deliciosa, rapaz. Olha aqui. Aqui a gente faz aquela tapioca, né? Olha, eu conheço um pouquinho, o repórter conhece. Essa já vem preparada e misturada. Pra quem gosta. Olha só. Isso aqui, rapaz. No tempo de escola, a gente comia, se lambuzava todo. Essa broa dá uma dor de cabeça. Você come, se lambuza. Mas é gostoso. É ou não é gostoso? É gostoso. É? Boa, boa. É a broa, bem docinha. Ela é muito boa. Se vir aqui, tem desconto? Rapaz, tem. Se disser que assistiu o portal CM7, tem desconto. Eita. Essa aqui entende, hein? Rapaz, vamos lá, vamos lá. Segue a gente no Instagram? Sigo, sigo sim. Vejo todas as notícias, tudo. Você tá aqui só falando de coisa boa. Com certeza. Aqui a feira é pra isso. Muito obrigado, hein? A gente que agradece. Pessoal aqui trabalhando. Uns aqui charlando. Uns batendo. Uns aqui fofocando. Ah, rapaz, tem de tudo aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Fala um pouquinho aqui do teu produto pra gente. Vem cá. Corre, aproveita. Aproveita, mulher. Fala logo. Fala dos teus produtos. De laço. Várias promoções. Vários modelos. E bem baratinho. Tudo baratinho? Tudo baratinho. Se falar que assistiu no portal TVCM7, tem desconto? Tem. Acima de 100 reais, tem. Eita, vai ter desconto. Olha, cobra essa mulher. Vamos lá, meus parceiros. Pessoal, aqui a gente vai mostrando um pouquinho. Só um pouco, né? Daquilo que a gente pode mostrar. É muito grande. Não tem como a gente mostrar tudo. Mas a gente tá andando aqui, passeando, mostrando, falando com os microempreendedores. Aqui, os caras que estão vendendo. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Pimenta tucupi. Quem acompanha aqui, ele jara aqui. Tá comendo, cara? Deixa ele terminar, meu Jonathan. Ele tá comendo aqui. Mas a tucupi. Todo mundo conhece a tucupi. Né? Acompanha aí. Pra você que gosta. Olha só aqui. Meu amigo. Pra quem gosta. Olha aí, ó. Vai mostrando, Jonathan. Essa daqui é da boa. É, né, Jonathan? Pimenta comigo hoje. Marra, pá. Aí, ó. Vamos lá. Quero ver agora. Vai lá, prova, Jonathan. Prova, Jonathan. Cadê? Não, eu não tomo, não. O repórter não garante, não. Mas você pode... Toma, toma. Não. O repórter não toma, não, rapaz. O repórter não pode tomar pimenta, não. Por que, Jonathan? Não. O repórter tem alergia à pimenta. Mas eu admiro. Vai dar um cheiro, né? Só um cheiro. Delícia. Eita. Uma delícia. Tá bom, Jonathan? Tá ótimo. Beleza. Olha. Ele aprovou, então tá até boa. Tá bom, tá bom. Hoje, olha só. Já tá um gotinho aí, ó. Olha que coisa boa. Vamos dar uma volta, vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta. Vamos nas plantas. E aí, essa pimenta é da boa? Sim. As nossas pimentas, elas são bem tratadas. Assim, nós fazemos o branqueamento. Prezamos pela qualidade. Fazemos um trabalho que todo mundo gosta. Temos oito anos já fazendo esse trabalho em Manaus, nas feiras da DS. E todo mundo gosta. Graças a Deus, gosta. Repete. Então, eu te desejo boas-vindas. O pessoal vai comprar bastante. Tem desconto se vier aqui e falar que assistiu o SEMI, certo? Opa. A gente sempre negocia. Isso aí não tem problema. Vai lá, meu parceiro. Vai mostrando aí. Vai mostrando. Nós estamos na Expo Agro, a 45ª feira agropecuária. Vai mostrando aí, vai mostrando, meu parceiro. Tu gosta de pimenta, é? Eita. Tomo na porrinha, eu e tu, que é a regra. Esse aqui eu não tomo, não. Ah, não. Esse aí que gosta. Ele que gosta. Ah, tu não. Ó, o pessoal aqui desafiando pimenta. Meu Deus do céu. Estão desafiando o meu cinegrafista. Pra tomar pimenta. Pimenta. Vai lá, Jonathan. Vai mostrando aí. Vai mostrando aí a pimenta. Eu não gosto de pimenta, mas tem quem goste. O repórter aqui não toma pimenta. Aqui as plantas. Vai mostrando as plantas. Vai, nesse momento. A você que tá com a gente nesse momento, a você que tá nos assistindo, a gente vai mostrando. Olha, é diferente essa feira. Está num lugar diferenciado. A gente vai falar... A você que tá entrando nesse momento. Olha só, tem de tudo, gente. A gente tá... O pessoal aqui quer saber. Olha, muita gente... Estamos nesse momento... Vem pra cá. Olha, gente. Quadragésima quinta-feira agropecuária. Fica aqui na M010, no quilômetro 2. Você tava acostumado. Ela estava em outro lugar. Agora ela está num novo ambiente. Um lugar melhor. Só, repito, a M010, quilômetro 2, é a quadragésima quinta-feira agropecuária, a Expo Agro, que hoje tem César Minotti e Fabiano, rapaz. É, os Minotti. Vem pra cá, Manaus. Vem pra cá. E a nossa equipe mostrando pra todo mundo que tá entrando. O pessoal quer saber isso, gente. A M010, quilômetro 2. Muita... Eita! Se ainda gosto dela... Eita sofrência! E aqui... Rapaz, que música, hein, Jonathan? Meu cinegrafista aqui... Tá só delirando nessa música. A pimenta... Tomou pimenta. Rapaz, o cara é corajoso, ó. Gosta de pimenta, é corajoso. E a gente vai... Vamos no carrinho! Vamos no carrinho aqui! Rapaz, agora a gente tá no Facebook. Esse carrinho é verdadeiro, é de brinquedo. Fala um pouquinho pra mim. Ó, vou mostrar só um pouquinho da... 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 Da funcionalidade dele. Faróis, buzina, seta pra direita, seta pra esquerda, som... Ó o som! No controle. Beleza? É um minicarro, porém, é... Ele tem uma funcionalidade, né, que... Nós trouxemos... Nós modificamos, né, da bateria para o motor, pra ter força pra puxar os demais, que são reboque. São... São cinco carrinhos, vai o papai, a mamãe, vai o irmão, vai todo mundo. Chama a família toda. E uma dica importante, tá? Pra quem tem filho autista, com síndrome de Down, é... Qualquer deficiência pode trazer que não paga nada, tá bom? É 0800 com a gente, beleza? Olha só, muito bacana. Você que tem uma criança especial em casa, traga, que não vai pagar nada. Olha, parabéns pelo teu gesto, hein? Muito legal. Obrigado, cara. Obrigado. É um pouco de solidariedade, né, que a gente oferece pra cada uma dessas pessoas que tem essa doença, né, essa dificuldade. E a gente colabora. Beleza? Obrigado, gente. É isso aí. Vamos dar mais uma volta, meu parceiro. Vamos que vamos. Vamos que vamos. É, meu irmão. É isso aí, ó. Que legal o gesto nobre dele com as crianças, né? Isso é muito bacana, gente. Fiquei muito feliz agora de ter ouvido isso, que essas crianças especiais, lindas, maravilhosas, não pagam. Nós estamos ao vivo. O nosso parceiro Gabriel tá nos assistindo. Estamos na M010, no quilômetro 2, mostrando pra vocês. Tem pastel, tem carne de sol. Rapaz, a comida é muito boa. E a gente vai mostrando pra vocês aí, o meu cinegrafista vai mostrando. Tudo, tudo, tudo. Tem tacacá? Tem. Então vem pra cá, Manaus. Vem pra cá. Dá tempo. Dá tempo. Traga. Tem segurança. E atrações nacionais. Ontem teve Roberta Miranda. Hoje, César Minotti e Fabiano. Os irmãos Minotti, né? Peso. Peso mesmo. Os caras arrebentam. E você pode, com certeza, dar tempo de chegar aqui. Comida boa. É isso mesmo que a gente vai levando pra você. E é isso. A gente só conseguiu mostrar um pouquinho. Só um pouco, gente. Olha só. Olha isso aqui. Tira a porta aqui. Ai, senhor. Meu rapaz, que comida boa, hein? A coisa tá boa aqui, ó. Tá boa, ó. Chegou, já fiquei com água na boca. Olha só a carne aqui, ó, Sano. Isso é carne de sol, é? É? Eita. Olha, quem vinha aqui... Qual o nome da barraca? Top Grill. Se falar que assistiu o CM7, tem desconto? Tem. É? Com certeza. Vai ter desconto. Vem pra cá. Vem pra cá, Manaus. Que a nossa equipe tá aí, passeando. Olha só. Eita, que o negócio aqui tá bom demais. Comida boa. O pessoal aqui... Olha esse... Isso é quicão? Olha esse quicão. Quicão com duas salsichas. Rapaz, o bicho tá pegando mesmo. Olha aí, ó. Olha aqui, olha aqui. Pizza. O negócio aqui é variado. Pra quem gosta de pizza, tem pizza. Tem esfirra. É bom ou não é bom? É bom. Rapaz, o pessoal aqui está saboreando. E a gente aqui tá mostrando tudo, ó. Eita. É isso aí, meu parceiro. Vamos mais um pouquinho lá dentro? Mais um pouquinho. Vamos aqui. Vamos pelo corredor. Vamos pelo corredor. Vamos, 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 vamos. Uh! A gente vai correndo. Olha. Ali o pessoal se divertindo ali, meu parceiro. Shows, atrações locais, nacionais. Vamos deixar um pouquinho rolar o som. A quem está conosco? Essa é a 45ª Expo Agro. Estamos na M010, no quilômetro 2. Esse é o Portal TVCM7. Mostrando pra você que amanhã eu vou. Estão falando aí, ó. O pessoal tá dizendo, eu vou amanhã. Venha. Vai até domingo. Vai até domingo. Vai até domingo. Tem alegria, tem diversão. Esse é o Portal TVCM7. Olha que alegria. Se eu não estivesse trabalhando, eu já estaria aqui há muito tempo. Mas a gente vai mostrando pra quem tá em casa. Pra você que tá nos assistindo no carro, no caminhão, no ônibus, na sua casa, no sofá, na cama. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Aqui tem de tudo. Comida, gente bonita, segurança. Pode ter certeza. A gente tá perdido em tanta comida aqui, rapaz. O cenegrafista provou até pimenta. Portal TVCM7. Com alegria, diversão. Manaus e o mundo. Cabe aqui. E aí, nehmen a dois pretos. Tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.